Ecosistema e bioma. Quando se fala em ecossistemas e biomas, tratamos de conjuntos, embora distintos, nos seus elementos e abrangência. Podemos se sobrepor, interceder e se completar. Um ecossistema é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, que nós já vimos, como os organismos vivos, plantas, animais e micróbios, e os componentes abióticos, que nós também já vimos, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Esses componentes interagem através das transferências de energia dos organismos vivos entre si e entre esses e os demais elementos do seu ambiente. Como são definidos pela rede de interações entre organismos e entre organismos e seu ambiente, ecossistemas podem ter qualquer tamanho. Como é difícil determinar os limites de um ecossistema, convencionam-se adotar distinções para compreensão e possibilidade de investigação científica. Assim, temos inicialmente uma separação entre os meios aquáticos e terrestres. Então, o ecossistema aquático serão os lagos naturais ou artificiais, as represas, os mangues, os rios, mares e oceanos. Os ecossistemas terrestres serão as florestas, as dunas, os desertos, tundras, montanhas, as pradarias e pastagens. O bioma, na definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o conjunto de vida vegetal e animal definido pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional. Com condições geoclínicas similares e histórias compartilhadas de mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria. Em outras palavras, ele pode ser definido como uma grande área de vida, formada por um complexo de ecossistema com características homogêneas. Aqui uma definição de bioma bem explicada para vocês entenderem direitinho. Bioma é a comunidade biológica, ou seja, a fauna e a flora e suas interações entre si, com o ambiente físico, o solo, a água e o ar. O bioma da Terra compreende a biosfera. Um bioma pode ter uma ou mais vegetações predominantes. A biosfera é formada pelo nosso planeta, a Terra, e por todos os seres vivos que nele existem. Na biosfera, existem diversos biomas que são um conjunto biológico associado a uma zona climática. Um ecossistema é uma comunidade formada pela interação de organismos vivos e seus ambientes físicos, desde os minerais do solo até a formação topográfica e padrões climáticos. Essa é a diferença entre ecossistema e bioma. Aqui, uma diferença também entre ecossistema e bioma, dessa vez com definição, área e exemplo para vocês poderem se posicionar e entender direitinho. Um ecossistema é uma unidade funcional ou um sistema no ambiente onde componentes não vivos, os abióticos, e organismos vivos, os biótipos, interagem. Bioma é uma zona da Terra determinada pelas características climáticas de organismos e vegetação, medidas em grande escala. É a maior unidade biótica geográfica. A área do ecossistema é medida em menor escala. A área de um bioma são grandes áreas de mais de um milhão de quilômetros quadrados. Imagina isso! Exemplo de ecossistema. Florestas, ombriófila, densa, restingas e banguesais. Bioma. Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal. O bioma é a maior unidade biótica geográfica, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação semelhantes em níveis regionais. Isso você não pode esquecer. Embora os componentes abióticos estejam implícitos como fatores modeladores de um bioma, eles não são explicitamente mencionados no mesmo modo como ocorre no ecossistema. Os biomas são definidos como base nas principais formas de vida, mas são dinâmicos em uma escala de tempo maior. As bordas dos biomas podem se mover com o aquecimento ou resfriamento global, mudança na precipitação, movimento das geleiras e aumento do nível do mar e etc. Aqui uma geleira tá se degelando, né? Uma geleira que tá acabando, tá? Então o que vai acontecer? Toda essa água vai pra onde? Vai pra água, vai pro mar, né? Então o aumento aí das águas. O que vai acontecer? Esse bioma pode englobar outros biomas menores que fazem parte deles. No Brasil, por exemplo, o bioma cerrado faz parte do bioma das savanas, o bioma da Amazônia faz parte da floresta tropical e assim sucessivamente. Além dos biomas terrestres, existem também os biomas aquáticos, como as zonas aquáticas, a plataforma continental e os recifes e outros. Estudar as características dos biomas é importante no sentido de compreender a sua importância para a manutenção da Terra, pois eles oferecem condições para a manutenção da vida, além de interferirem na dinâmica climática, tanto a nível local quanto global. Agora nós vamos conhecer alguns tipos de biomas. Existem os mundos... Existem no mundo vários tipos de... Quase que não saem. Vários tipos diferentes de biomas terrestres. Alguns deles são florestas tropicais úmidas, florestas tropicais secas, tundras, florestas de coníferas, florestas temperadas, biomas de mediterrâneo, deserto, savana, prazos temperados, chaparral, montanhas. Os biomas terrestres. Aqui, os árticos, onde ficam as tundras, os subárticos, onde ficam as taigas, que não é tão gelado assim, o temperado, o deserto, chaparral, pradaria e bosque, e o tropical, que é deserto, savana, selva. Existe uma grande variedade de biomas em nosso planeta, assim como em nosso país. Os principais biomas do planeta são, presta atenção, do planeta, são, tundra, taiga, campos, florestas de síduas, desertos, savana e florestas tropicais. Tundra. Bioma encontrado na região norte do nosso planeta, próximo à chamada calota polar. Esse bioma pode ser visto no Alasca e Canadá, por exemplo. Situas-se nas regiões próximas do Polo Ártico, norte do Canadá, da Europa e da Ásia. A fauna é composta por renas, caribu e boi, almo escarado. Os animais são protegidos por uma densa pelagem. A vegetação apresenta musgo e linkings. Em regiões com a temperatura mais elevada, surgem gramíneas de pequenos arbustros. A tundra é um bioma frio e inóspito, com um tipo de vegetação esparsa em grande parte rasteira. Ela é considerada o bioma mais frio da Terra. Taiga. Esse bioma é formado principalmente por pinheiros, recebendo, portanto, o nome de floresta de coníferas. E é também encontrado no hemisfério norte. Conífera porque os pinheiros têm a forma de um cone, tá gente? Situas-se no hemisfério norte ao sul da Tundra Antártica em regiões de clima frio também. Porém, possui uma estação quente mais longa e amena comparada ao bioma tundra. Representa um tipo de vegetação típica das altas atitudes encontrada no hemisfério norte do globo, mas, precisamente, entre a tundra e a floresta temperada. Note que a taiga é um dos maiores biomas do mundo, com a floresta mais extensa do mundo. Por isso, possui enorme importância no ecossistema ambiental mundial, a qual equilibra o clima e o ar. Aqui, ó, vários tipos de florestas coníferas, tá? Que são as tundras, tá? Vários tipos de tundras aqui. Campos localizam-se em determinadas regiões da América do Sul, América do Norte, Europa e na Ásia, em locais que apresentam períodos de seca. São ambientes com predomínio de gramídeas. Os animais desse ambiente são os roedores, coiotes, raposas e insetos. Os campos indicam o tipo de vegetação herbácea, fechada, semelhante aos estepes, ou seja, coberta de vegetação rasteira, grama, capim. Em varja planície, desprovida de árvores e arbustos, geralmente formada próxima aos desertos. Aqui, ó, o campo. Olha como é. São vegetação rasteirinha, tá? Baixinha. É isso que formam os campos. Floresta temperada. Localiza em determinadas regiões da Europa, América do Norte. Ocorre em ambiente de clima temperado e com quatro estações bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. As plantas são chamadas de decíduas ou caducifólias, pois perdem as folhas no fim do outono e readquirem na primavera. Essa situação é uma adaptação ao inverno. Com a perda das folhas, as plantas reduzem sua atividade metabólica. As plantas mais características são os carvalhos e faias. Floresta tropical. Localiza-se em região de clima quente com elevado índice fluviômetro. Ocorre ao norte da América do Sul, América Central, África, Ásia e Austrália. As florestas tropicais são ambientes ricos em biodiversidade. A vegetação é densa e forma extratos conforme a cobertura das copas das árvores, o que origina diferentes microclimas. A vegetação também apresenta epífitas, cipóis e linques. Aqui algumas florestas tropicais intemperadas. Olha lá as duas ali. Uma é tropical e a outra é temperada, para vocês verem as diferenças. Deserto. Isso aí não precisa de grande explicação, todo mundo sabe o que é um deserto. O deserto corresponde a um tipo de região em que precipitação fluviômetro não ultrapassa 200 milímetros ao ano. Ou seja, as chuvas quase não chovem. Essa condição aliada à perda de água por evaporação em forma de vapor torna a região extremamente seca. Os desertos ocorrem em ambientes de pouca umidade. As maiores regiões desérticas do mundo situam-se na África, que é o deserto do Saara, que todo mundo já ouviu falar, que é o maior, e na Ásia, deserto de Gobi. A vegetação é composta por gramíneas e pequenos arbustos. Nos desertos podemos encontrar animais roedores, serpentes, largatos e insetos. Os animais e plantas apresentam adaptações à falta d'água. Então, só vivem aí no deserto aqueles animais adaptados. Como exemplo, nós temos aí o camelo e o dromedália, que são animais que andam muitos quilômetros sem necessidade de água. Savana. Aqui, vários tipos de savana. E nessa savana a gente encontra, na África, justamente os animais africanos. Aqui, olha, todo tipo de bioma, os diferentes tipos de bioma, para vocês não esquecerem. Identifique cada um deles aí, tá? Bom, aqui mais biomas, tá? Conífera, latunda, taiga. A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar os exercícios com vocês. Não esqueçam, leia lá o capítulo do livro, falando sobre biomas e ecossistema. Faça os exercícios, tá? E a gente se vê lá no Classroom. Classroom. Tá? Anotem as dúvidas. Falem todas as dúvidas. Tirem todas as dúvidas. Vou ficando por aqui. Fique com Deus e até breve. Tirem. Tirem. Tirem.